Fala aí rapaziada, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Ultimate Team E nesse vídeo, finalmente vieram os DMEs de Icon Os tão aguardados DMEs de Icon dentro do Ultimate Team Meu Deus do céu, não tô nem acreditando Bora que bora, dale que dale Rapaziada, pra vocês que são novos por aqui, estão conhecendo o nosso canal agora E quer ficar por dentro de tudo que rola dentro do Ultimate Team Aproveita pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar do nosso conteúdo, deixa aquele like pra fortalecer porque ajuda demais, beleza? Bom, já estou aqui Bom, eu tinha acabado de gravar um vídeo e tava postando ele no YouTube E lembrei que às 15 horas, são 15h10 agora Sairiam, ou pelo menos existia a possibilidade de sair os DMEs de Icon Fui conferir e pra nossa grata surpresa, sim Vieram os DMEs de Icon, família A grande questão agora é O que esses DMEs vão influenciar no mercado? Vale a pena fazer esses DMEs? Bom, eu não sei quais vieram, como que tá essa parada aí Confesso que não sei Mas a gente vai descobrir a partir de agora E isso nos deixa muito, muito feliz Porque lá no FIFA 19, né? Quando tivemos aí os últimos DMEs de Icon Deu pra gente formar times muito, muito bons Sem ter que gastar milhões de coisas Então a gente tinha ali o Gullit, tinha o Ronaldo Cascão Tinha Eusébio, tinha Pelé Tinha Patrick Vieira Todos esses caras do nosso time Sem ter que vender o rim Sem ter que alugar o coração da gente pra alguém Então isso era bem legal No FIFA 20 eles cortaram A galera reclamou muito No FIFA 21 voltou Mas eu tô até com medo de rolar essa barrinha pra frente Mano, ó, eu vi aqui que dois são empréstimos, né? Tem aqui o Van Der Sá e o Figo são empréstimos Zanetti lateral Empréstimos, Zanetti lateral E negociado, né? Bom, o Zanetti eu testei ele no FIFA 20 Achei uma bosta Muito, muito ruim É... Defende bem, mas não tem pace pra poder acompanhar os caras, tá? Hã? What? Aí tem o Van Der Sá Tem o Figo E só? Quê? Não, mano, não pode Não pode Mano Caralho, viado Meu Deus Caralho, mano Que porra é essa, velho Que lixo é esse, mano? Não, velho Realmente Realmente A EA Cara A galera que produz A galera que planeja Esse conteúdo da EA Mora lá no inferno E fica revirando o caldeirão Fica revirando Só pensando nas maldades que eles vão fazer Porque não tem lógica, família Olha esses DMEs, cara Mano Porra, velho Cês viram a expectativa, mano Cês viram a expectativa no início do vídeo, mano Cês viram, cara O que dizer dessa porra, velho Não Vá se fuder, mano Vá se fuder, mano Bronze Prata 8-4 8-2 8-5 8-6 Tá O Vandessar O Vandessar Ainda passa Porque é um cara que vai entrosar seu time Tá ligado É aquele cara que vai dar entrosamento ali Porque não tem goleiro que presta nessa porra desse FIFA Essa é a verdade Mas o Figo, mano Eu já usei o Figo Eu tirei o Figo no FIFA 20, mano O Figo é muito ruim É muito ruim Não dá, família Não dá, velho Não tem como jogar com o FIFA Com o Figo nesse FIFA Não dá, velho Meu Deus do céu E os Anete, então, velho Não dá É, obviamente eles vão acrescentar novos DMEs Tá Não sabemos quando Ah Mas O que prevíamos Aconteceu Né A EA trollou Botou no rabo de todo mundo Que tava esperando essa porra desse DME de Icon E parabéns aí pra galera Que define qual é o conteúdo do FIFA Porque tá ficando cada vez pior Não tem como Não tem como Tá ficando cada vez pior É isso, família É isso Caralho, mano Que decepção, velho Tipo Tomara que a galera hype pra fazer essas porcarias, né Tomara que hype aí pra fazer essas porcarias Classificação 81 Nossa senhora Mas tem que ser muito burro pra fazer uma porra dessa, velho Tem que ser muito burro, mano O Vandessar ainda vai lá Mas o Figo E o Zanetti Caralho, mano Tem que ser um jumento Pra fazer uma porra dessa É muito trash, velho É muito trash Não tem lógica Caralho, mano Cara, eu tô sem palavras, velho Eu tô sem palavras Não tem o que fazer, velho Não tem o que fazer É sentar e chorar É isso aí Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui Pra vocês que vieram ver a nossa frustração A gente se vê aí No próximo conteúdo desse Fifinha da Maldade Um forte abraço pra você Tchau Fui Tchau Tchau Tchau